E aí, seus lindos? Como vocês estão? Vocês estão bem? Oi, gente. Tudo bem com vocês? É décima vez que eu tento gravar esse vídeo. Pelo amor de Deus, a gente vai jogar hoje Dead by Daylight. Olha, ela já até aprendeu o nome do jogo. O que significa que a gente vai se fuder. Porque eu não sei jogar. E vocês estão pedindo. O que nos resta? Jogar e se fuder aqui. Acatar a ordem de vocês. Porque se não, vocês arrumam uma barraca nos comentários. Bate na gente na rua. Mandaram jogar Dead by Daylight, vai jogar Dead by Daylight. Vou mostrar pra vocês que a gente é ruim. Que esse negócio de gameplay é uma bosta. Eu jogo outras coisas. Esse tipo de jogo eu não jogo. Vou me ferrar? Vai ferrar! Mas, né, eu tô aqui pra ir. Se ela que joga já não entende um nada, imagina eu que não sei nem jogar. Ela não sabe nem ver a câmera, então ela tá tendo uma coisa de comentarista. É, exatamente. Falei assim, eu tive uma ideia, Thiago. Você era comentarista desse jogo? Ah, tá. Você quer uma pergunta. Pergunta vem com uma interrogação no final, querida. Mas como vai botar a interrogação, querido? Nossa, eu vou enfiar uma interrogação bem no lugar. Eu vou enfiar uma exclamação, peraí. Ah, tá com o abecedário inteiro, querida. Olha, o abecedário da Xuxa. A de amor, B de morfim, C de... C de cu é rola, D de dedada, E de... De skat. Ah, não, skat é com S. F de fugida, G de gozo, H de... É, bicho, porque eu peguei seu pano. Bicho, o que que é isso? Corre, Mapô. Vai, Mapô, corre. Vem cá, mocinha, vem cá, mocinha. Comprou essa brisola na R&M. Ela vai ligar o jogador, ajuda ela, ajuda ela. Eu vou te ficar do outro lado, vem aqui. Isso, isso. Mas não tem como ficar, bicha. Ela já tá arrumando, então. Malbicha. Então já deixa com ela esse daí, já vai pra outra parte. Olha, tem o moço ali. Ai, que susto. Ô, moço. Ele também já tá arrumando. Deixa eu te ajudar, moço. Ô, moço. Oi, coisinha. Oi, coisinha. Me ajuda aqui a reparar um negócio. Olha aí, olha aí. Sai lá ligando, gente. As coisas 110, 220, dá nisso. Ai, meu pai, vou voltar lá. Volta lá pra ajudar ela, bicha, pelo amor de Deus. Ela vai me dar um conhoque. Não vai, porque quanto mais gente ajudar, melhor. Meu pai da glória. O assassino vai me pegar de costas. Não vai, não vai. Fica de olho. O que que é isso? Nossa, resultado. Ai, uma pessoa já escapou. Deixou eles tudo fudido ali. Partida cancelada. Um viadinho já sabia que era nós que ia jogar. Provavelmente a gente já fudei com a partida inteira. Cancelou a partida. Tá difícil, viu? Pronto, voltamos, gente, novamente. Oi, gente! Aquela palhaçada toda que vocês já sabem. Tudo bem com vocês? Eu tive uma ideia, vou ficar de comentarista. Meu cu, já estamos estressadas já. Moço, deixa eu dar uma sopada. Moço, vem cá, moço. Você é homossexual, moço? Moço, me dá um pacinho de remédio. Segue ele, bicha, que pelo menos sozinha você não tá. Aqui é um babado pra ligar, pro monstro me ver. Isso, pra você já morrer de novo. Isso. Vai, repara. Repara. Faz o que você tá precisando fazer na sua cara, repara. Ô, bicha. Até porque a senhora já reparou. Ô, bicha, cuida da sua vida, que não tem nada de reparo, não. Isso aqui é tudo natural. Não tem, não? Sou toda natural, querida. Não. Ó, ele vem vindo ali, ó. Ó, ó. Mentira, não tem nada. Ô, bicha, para. Demônio, é pra me ajudar. Vai reparando, vai reparando. Eu tenho que vigiar em volta. Pega o telefone dele pra mim, você conseguir. Gostei, tatuado. Ah! Que inferno! Me pegou. Toda vez! Nem deu pra ver a luz. Porra! Nem deu pra ver a luz dele. Ele tava atrás de mim. Ai, nossa, gente. Nossa, que choza, hein? Eu falei, eu fiz a máscara. Olha, olha, um porra! Me salta! Ah! Ai, que uó. É R1, é R1, é R1, é R1. Que eu já tô descobrindo, aprendendo. É R1. Tô chateada. É R1, é R1. A chance de sair é 4%. Peraí que a colega vai te ajudar ali, ó. Ai, o que é esse bicho? Lute pela vida, bicha. Vai morrer de novo, gente. Olha lá, alguém lá de amarelo atrás. Gente, alguém vem me ajudar. Alguém ajuda, caralho! Gente! Meu Deus, o cacho é dedo. O jogo do demônio, esse Dead by Daylight, viu? É por isso que fica com calo no meu dedo. Ah, é por isso que ela fica com calo no dedo dela, viu? Ô, bicho, tô dedão no seu cu. 40 anos e... Ai, me tira essa aqui, você! Isso, amiga! Ai, obrigada, Nilce! Me cura, me cura, me cura, moça! Arrasou! Nossa, me cura, né? Bernadette, vai ajudar ela! Ô, moça! Eu tô com infecção intestinalis! Desde o começo da semana passada. Cala a boca, bicha! É, o cu dela tá parecendo a boca da Anitta, gente. Cala a boca, bicha! Eu tento de novo? Lógico, bicha! Você tá quase morrendo, mas não tá morta! Corre! Ai, Lely! Bicha, para! Por quê? Ele vai te ouvir, se eu gritar? Ai, Lely! Ai, Lely! Esconde aí, esconde aí! Fica na tua, fica na tua! Fica na tua, Berenice! É assalto, né? Amiga, não vai aí, não! Não vai aí, não! Fica aí! Apenas caladinha! Volta lá! Volta lá! Ah, volta lá! Volta lá! Volta pra cá, esconde nos marcos! Ela não corre! Lógico, amiga! Como é que você vai correr? Arrancou um rim seu! Ô, bicha! Isso, reparar, reparar! Ai! Porra, que demora! Vai, vai, vai! Tá funcionando! Tá escritório, ó! Tá bom, teste perícia! Ah! Tchau, tchau, tchau! Não, não, não! Se esconde aí, se esconde aí! Se esconde aí! Pera aí! Ó, ó! Quando toca... Ai, ele tá ali! Ai, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá! Ai, tá voltando! Fica quieta, fica quieta! Fica quieta! Ai, 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 ai! Ele tá ali, ele tá ali! Ó, foi morto! Desceu, desceu! Fica quieta! Ele pode estar te esperando! Não tá, não! Termina de arrumar! Vai, gata! Você vai arrasar, irmã! Ai, meu pai é meu pai! É a delésima vez! Olha pra trás, olha pra trás! Tudo ok, continua arrumando. Vai, bicha! Consegui, consegui! Uhul! Conseguiu! Vai, bicha, cuidado que tem alguém ali! Apenas quer comida! Ai! Quer fazer cocô? Mora, desça, bicha! Ô, bicha, eu tô com infecção intestinalis! Mas tem alguém ali, eu vou ajudar! Vai ajudar, vai ajudar! Eu vou fazer bem! Quem sabe alguém te ajuda? Ai, ele tá ali! Shhh! Olha lá no mato! Ele tá matando, ele tá matando a pessoa! Ele tá matando! Todo mundo correu, corre também! Todo mundo correu! Muita amiga certa! Corre, ele te viu! Viu não! Ai, meu pai, agora eu perdi ele de vista! Ai, meu Deus! Todo mundo fodido! Todo mundo fodido, gente! Gente, a gente tem que curar uns aos outros! Mas como é que cura uns aos outros? Oh! E agora quem poderá defender-me? Deixa eu matar a boca! Tá a boca? É! Ai! Você pisou num negócio! Que inferno! Que bafo, gente! Ai, meu Deus do céu, já era! Já era, bicha! Já era! Ô, bicho! Olha, ele arrancou teu braço, bicha! Deixa eu sair, deixa eu sair! Não! Bicha, já era! Já era! Aê! Corre, bicha! Corre! Esconde a nossa boca! Ai, 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 tava pra trás! Puta que pariu! Puta que pariu, caralho! Porra! Ai, meu pai! Ele tá lá, ele tá lá! Como é que você se cura? Como é que você se cura? Alguém tem que me curar! Não tem um remedinho! Não tem remedinho! É outra pessoa só que te faz o reiki? Só faz um reiki em mim! Cadê as reikeiras, gente? De plantão, nesse jogo? Ai, eu vou subir aqui! Ah, que lindo! Vai subir na rampa! Quer fazer show uma hora dessa! Ela quer palco! Aqui, ele não vai vir aqui em cima? Não vai vir aqui em cima! Ai! O que é isso? Ai! Ô, bicha! Ai, que um babado! Um babado! Ela tá parecendo eu naquele momento! Esse bicha tá ligado! Ô, bicha! O que é isso? Os vizinhos! Ah, tô preocupada com os vizinhos! Que maluca! Ai! Ô, bicha! Ai, te amo! Vixe, vizinho! Ai, corre! Shhh! Ai, não posso nem gritar! Ela quer que eu veja um jogo desse! Fico aqui apenas na voz parada! Miss Venezuela! Não desce agora! Não desce, que ele tá aí embaixo! Ele tá do outro lado! Ô, bicha! Eu preciso achar um babado! Para de pisar no meio do mato! Porque pode ter a armadilha! Só se ele botou aqui a armadilha! Lógico que ele vai botar a armadilha! Não é um assassino, gata! Você quer que ele bota o quê? Cupcake! Ali, ali, ali! No cantinho! Shhh! Abaixa aí! Ali, ali, ali! Apenas abaixa! Ó, ó, ó! Shhh! Fica na tua boca, bicha! Fica na tua boca! Peraí! Aí! Ele tá ali no meio, não tá? Tá! Ele tá ali! Ele tá ali! Ou eu tô ficando louca! Tô vendo coisa! Louca você sempre foi! Você não tá ficando! Não tem como ficar! Ah-ha! Ah-ha! Ou bicha! Para! Ah-ha! Ou bicha! Ai, Tiago! Ou-ha-ha-ha-ha! Ou bicha! Desconseguei. Mas que inferno. Olha, roubaram. Ai, eu não sei o meu. Cata, cata, cata. Vem cá, vem cá. Como é que usa essa porra? Então, isso que eu quero saber. R2, escutar. Curar-se. Ai, graças a Deus. Olha lá, ele tá lá. Fica quietinho aí, então. Fica quietinho aí. Matou alguém ali. O que é essa porra? Pegou fogo na pessoa? Meu pai amado. Que que é isso? É você? É eu mesmo. Mas você tá sendo machucada? Sim, porque... Ai, eu não entendo isso. Por quê, gente? Esse jogo é louco. Termina de se curar. É porque você tá se sentindo dor. Porque você tá se curando, eu acho. Sai daí, vai. Termina de se curar em outro lugar. Aí, aí. Fica quietinho aí. Isso, fica quietinho aí. Pera aí, que eu tô muito na vista. Cadê as reiqueiras? Ali, 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 ali. Ali, 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 em cima. Isso, ela já vai te ajudar. Ela tá vindo, ela tá vindo. Aí vem, moça, me dá um reique. Aê! Oxe! Olha lá, olha lá, olha lá. Brinquada. Brinquada do reique, gente. Correndo, sua vaca! É lógico, ele tava ali, bicha. Não tava, não. Ela fez o que ela podia. Ela fez o que ela podia. Ela não me curou. Você parou de gemeja. É uma coisa já, porque eu não tava aguentando mais. Você... Aham! Oh, bicha! Oh, bicha! Já parou com esse negócio? Aham! Nossa, agora é cheiro de fezes. Onde que eu vou tentei hoje? Não, comi sua comida na hora do almoço. Oh, bicha! Vai, foca. Ó, ó, ó. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Ele tá vindo pra você, bicha. Ele tá vindo pra você. Ele tá vindo pra mim. As amarelinhas que não correm perigo. Vai perto das amarelinhas. Eu já percebi que aqui é um semáforo. Vermelho, você tá fudida. Amarelo, você tá correndo um risco ainda. Verde, tá tudo bem. Tem como abaixar. Ah, o que que é agora? Audácia, olha aí. Pontos por Audácia, ó. Tá fazendo o que agora? Exercício, agachamento? Vigia, porque ele chega... Vigiano. Orai e vigiai, irmão. Orai e vigiai. Ó, mas tá lá atrás, ó. Porra, porra. Pera aí, fica na tua aí. Bicha, vaza daí, vaza daí. Apenas vaze. Apenas vaze. Bicha, pega esse seu dinheiro. Eu vou vigiar, eu vou vigiar. Vaze. Eu vou lá pra trás. Isso, corre. Fica apenas palada. Fica na pedra. Ó, os que estão em amarelo, estão correndo menos risco. Vai pra perto das amarelas. Ó, aqui, ó. Vou ficar apenas no desmato, calada. Eu acho que... Você acha que eu posso ir? Não, não, não. Pode ir, não. Ele tá ali. A pessoa de vermelho tá morrendo, né? Deixa que já tem outra pessoa indo cuidar desse gerador. Foca em outra coisa. Mas eu tenho que cuidar do gerador, bicha. Então volta pro gerador. Volta pro gerador. Volta. Olha lá, olha lá, olha lá. Ai, volta pra cá! Amiga, ele já pegou outra pessoa, amiga. Não, ele pegou só. Agora corre. Você vai se fuder, você vai se fuder. Agora corre. Você vai se fuder por causa dos outros. Vai muito, Tatiane. Ó, ó. Peraí, peraí. Olha lá, pegou alguém de novo, ó. Vai se fuder por causa dos outros. Olha lá, posso de novo. Ó, ó. Vai, vai rápido. Pode, pode. Vai que ele tá ocupado com outra pessoa. Vai, bicha. Você vai ter um lado de reparar esse gerador em nome de Jesus. Pai, eu acho que você falou daí. Vai, bicha. Mais 5% de audácia você ganhou. Ó, ele colocou alguém no gancho. Ele acabou de ficar andando no gancho. Bicha, ele tá vindo pra você. Vaza daí, vaza daí. Bicha, vaza daí. Vaza daí. Como que corre? Com a perna. Ô, bicha. Vou ficar aqui no matinho. Apenas se esconde. Ó, ele matou alguém ali do gerador. Ele foi no gerador agora. Eu acho que ele não quer que a gente ligue o gerador. Mas como Moisés atravessou o mar vermelho, a gente vai ligar esse gerador. Vixe. Fica na sua, fica na sua. Fica quietinha, fica na sua. Fica quietinha. Fica na sua, mostra parada de parada. Meu pirão primeiro, né? Isso, farinha pouca, seu pirão primeiro. Peraí. Parada de parada, entendeu? Pô, meu pai da glória. Misericórdia. Foca isso, foca em arrumar. Eu já percebi que isso é boa pra arrumar as coisas. Ó. Tem que ir ali atrás. Mas é uma poua ali correndo. Ai, meu Deus do céu. Corre, corre. Corre. Corre, 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 diabo. Eu comecei de novo. Tem que tu usar o kit que você tá na mão, não dá mais pra usar. Eu acho que não dá mais pra usar e ela não lava esse kit. Para aí, para aí, para aí. Ai, meu pai. Para aí, para aí. Parei. Tenta usar o kit. Coletar. Coletei um troço. Uma lanterna, ó. Grande coisa. Vai chamar a atenção do assassino. Eu vou lá em cima, vi já. Aham. Aqui ele não vai vir aqui em cima. O gerador daqui já tá ligado? Já, né? Já. Já. Onde tá o outro agora? Tá ali, não tá? Tá. Ah, tá ali. Se eu pular, será que eu me machuco? Lógico, você já tá toda fodida. Tem uma pessoa já. Tenta ajudar ela. Ah! Corre! Ah! Nossa senhora. Ele vai te matar. Ele vai me matar. Ele vai te matar. Ai, meu pai. Tá truando. Me sinta, Tia. E ninguém vai te ajudar, porque você não ajudou ninguém. É isso, gente. Eu tentei. A gente deixa registrada. Vocês viram que eu sou boa em trabalhar em comunidade? Tatiane não, porque ela ia matar todo mundo de gênero alto. Não nos mato, entendeu? Shhh! Ai, sujou me pra fome. Gente, e se vocês também jogam Dead by Daylight, eu sou muito ruim, eu sei disso. Mas vamos fazer uma party, mandem lá no meu DM. Porque pelo menos vocês ajudam a gente a jogar, tá ligado? E a gente já se fala uma com a outra, tá bom? Isso, nós fica café com leite, vocês vão salvando a gente. Nós ficamos só a mocinha virgem da situação, olha. Exatamente, se você não gostou, vai se foder, porque é difícil fazer gameplay, tá bom? É muito difícil, só pra ligar os babados aqui, os fios, é uma luta. Então a gente tira o chapéu hoje pra esse pessoal que tá fazendo gameplay aí no YouTube. Palmas pros gameplays. Se não a nós é jogar, pelo amor de Jesus, entra numa live com a gente, porque olha, eu não aguento mais. Tá triste, viu, gente? Olha, não pode ver uma vergonha que ela já quer passar no gameplay, entendeu? Por isso que eu sou sua amiga. Tchau, tchau.